Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar da Thaís Brazé. Thaís mostra seus recebidos pessoal e adorou tudo. Vamos acompanhar aí o vídeo? Acabou o furor em casa, cheio de presentes, que tudo. Esse daqui é muito especial pra mim, veio de Lusiana, todos são especiais, mas eu tô falando desse porque ele veio de Lusiana e Goiás, da Simone, que sempre eu usei, gente, eu levei pro BBB também. Esse aqui eu pedi pra ela, ó, urgente, porque eu quero usar no final de semana, vou mostrar pra vocês como eu vou usar. Vários brinquinhos, anéis, eu amei esse de tigre aqui. E os brinquinhos pros meus novos furos que eu não tinha. Se eu amei essa cartinha incrível, ela é uma fofa, muito amada. A caixa aqui, cheia de looks da Bulk, que eu amo porque é moletomzinho e, né, a viciada e moletom. E essas cores também, ó, verde e esse laranja, eu adoro. Adoro esses conjuntinhos. Agora, esse recebidos aqui me fez chorar porque é pra Evinha. Gente, no mundo mágico, eu amo as pelúcias de lá. Já tinham comprado a margarida pra Eva e agora eles mandaram o Pato Donald. Olha, é muito fofo. E esse kit aqui de praia, da Bubble Glam. Olha isso, eu adorei isso aqui, já que eu ia ir pra praia pra jogar. É isso aí, a Thais tá conquistando o seu espaço também. A Thais não perdeu tempo, né, pessoal? Em vez de ela ficar vendo o comentário, jogando ela pra baixo, depois que ela saiu do BBB. Não, ela pegou e tocou a vida e tá aproveitando as oportunidades que aparecem pra ela, que tá mais do que certa. E aí, você acompanha a Thais? Mudou alguma coisa? Se você tinha algo que você achava que na Thais não era tão legal, deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.